Bom, antes de mais nada, me lembrei que também preciso fazer um registro. O doutor Gilberto, como eu havia mencionado, o Rifoli foi o Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos anos 2006 e 2007. E esse registro, ele se faz necessário porque nós já estávamos aqui na cidade de Siakia. Nós nos mudamos no Palácio da Justiça no ano 2005. Em 2006, quando sua excelência passou a esse grande posto que era de ser Corregedor, nós tínhamos no estado de São Paulo aquela ideia de Corregedor, era o desembargador que ia ficar em cima do juiz, a produção, que de fato é isso, a Corregedoria tem que cobrar a produção, verificar eventual desvio ético, disciplinar. Mas nós tivemos com o doutor Gilberto uma grande mudança na Corregedoria e que até hoje, graças a ele, isso aí se visualiza. O que foi? Foi a ideia do aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento não só dos juízes, mas dos funcionários do Tribunal de Justiça. Me lembro que esse plenário, ele foi utilizado várias vezes por aí colegas, auxiliares da Corregedoria de Justiça, para ministar em palestras aos nossos servidores sobre grandes leis que alteraram na ocasião ao qual o processo civil. Tivemos uma alteração de cumprimento de sentença em 2005, tivemos uma alteração sobre execução de título extra-judicial em 2006, e sua exilência, já vendo isso, isso aí aconteceu com o Rocha Excelência, em 2006, 2007 foi muito produtivo para Campinas, com essas visitas que eram feitas pelo pessoal da Corregedoria.